Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, Red Dead Redemption 2 está chegando, uma semana daqui, você aí que comprou a versão digital, já pode baixar, eu estou baixando no Playstation 4, mas também já está liberado no Xbox também, infelizmente, não tem para o PC e nem para o Nintendo Switch, então só Playstation e Xbox. E né, como eu já falei inúmeras vezes, semana que vem, no lançamento da Red Dead Redemption 2, na sexta-feira, teremos uma live de 24 horas, será que eu aguento? Espero que sim. E durante essa live vai ser feito o sorteio, sorteio giga do mês, vamos sortear 4 consoles, 2 PlayStation 4 Pro, 2 Xbox One X e cada um deles vai com o Red Dead Redemption 2. Dois desses consoles vai ser para todo mundo, quem quiser participar e o link está aqui na descrição do Instagram com as regras, tá certo? E os outros dois vai ser para quem for apoiador do canal, quem for apoiador do canal é muito menos gente participante, a chance de ganhar é muito grande, todo mês eu estou fazendo um sorteio para os apoiadores desse tamanho, o link para virar apoiador também está aqui na descrição, é R$10 por mês e você me ajuda demais, além de concorrer a esse sorteio, esses prêmios, tá certo? Os links estão todos aqui embaixo na descrição, né, o Red Dead Redemption 2 está chegando. Bom galera, o vídeo de hoje que a gente vai fazer é um vídeo para meio que relembrar um pouco do Red Dead Redemption 1, por quê? Primeiro eu queria saber de vocês, tem o Red Dead Redemption para Xbox 360, ou seja, eu posso jogar ele no Xbox One pela retrocompatibilidade. Vocês querem que eu lance um vídeo de Red Dead essa semana? Acho que podia lançar um para a gente lembrar o início do jogo, porque assim cara, eu joguei o Red Dead Redemption 1 há 8 anos, quando saiu? Foi logo que saiu eu peguei esse jogo e foi uma das maiores experiências que eu tinha, mas muita coisa eu não lembro desse jogo, né, eu lembro do final perfeitamente, eu lembro do John Marston, mas eu não lembro da maioria dos personagens secundários, eu não lembro de muita coisa, porque eu joguei há muito tempo atrás e eu não rejoguei esse jogo, né, então eu acho que seria legal a gente ver um pouquinho de novo, né, e o vídeo de hoje é para dar uma relembrada também, que é um vídeo aqui do canal, ó, Captain Excellent, vou deixar o link do vídeo original na descrição também, que foi publicado agora no dia 2 de outubro, que são 10 dos melhores, mas os detalhes mais incríveis do Red Dead Redemption 1. Lembrando que o Red Dead Redemption 1 lançou depois do GTA 4, antes do GTA 5. Então, né, a gente já viu muitos detalhes incríveis no GTA 5, mas o Red Dead é mais velho, então vamos ver o que que tem, os detalhes incríveis do Red Dead, o Red Dead é um jogo lindo, um jogo maravilhoso e é legal porque muito disso aqui eu não lembro, porque eu joguei há muito tempo atrás, então vamos ver. Ó, os 10 dos detalhes mais incríveis do Red Dead Redemption 1, vai! A música da Red Dead é coisa maravilhosa, né, cara, é um jogo especial, realmente. É você, você pode ter o seu cavalo roubado, isso nunca aconteceu comigo, eu não lembro disso acontecer de jeito nenhum. Ó, tá andando aí, cara, dá uma olhada, tipo, olha isso, cara, esse jogo já era incrivelmente bonito há 8 anos atrás, cara. Isso porque nem tá solto, tá um dubladão, esse jogo é incrível. Ó aqui, ó. E aí, cara, dá carona pra mim, eu tô... Eu tô stranded, tipo, abandonado aí no meio do nada, ferrado. Ó lá, ele vai lá com o John, ó o John aí, ó. O efeito sonoro do cavalo é incrível, ó lá. Aí, vão roubar ele, é isso? Ó, tá com a mulher ali. Que isso, cara? Que isso, cara, a mulher pode te roubar. Mas Tomba já era, né, óbvio, né, que ia tomar uma... Ia tomar um Krell. Maneiro, hein. Pode te roubar, eu pensei que era assalto normal, então, não pensei que tinha uma mulher que, tipo, te... Tentava te atrair pra te roubar, interessante. Esse é o Red Dead 1, pra quem não jogou, pega no Xbox 360, quer dizer, no Xbox One, né, que tem retrocombatibilidade, ó. Em certos pontos no jogo, você pode perder diálogo. Por exemplo, se John começa numa missão, ele vai sacanear o Leandro Ricketts. Ah, então tem diálogos que você... Que você... Bom, vamos entender direito isso, vai. Ah, tem que seguir o Ricketts. Ó, não lembro desse personagem nosso, faz muito tempo que eu joguei. Os cavalos, cara, é muito bom isso aqui, cara. Ah, entendi. Entendeu isso? Olha que detalhe incrível. Tipo assim, a missão é pra você seguir o cara. Se o cara for na frente e você for atrás, beleza, né, normal, não fala nada. Agora, se você ultrapassar ele, você fica zoando ele, falando que ele tá pra trás e tal. Cara, a Rockstar é... É incrível. É... São esses detalhes que fazem a coisa ser tão especial, cara. Ele tá sacaneando o cara, falando que ele tá muito lerda aí e tal. Cara, vê o efeito dos músculos do cavalo, cara. Imagina o dois, cara. Esse é o U. Beleza. Próxima... Próximo detalhe. Você pode encontrar execuções aleatórias em vários lugares. Isso aí eu já vi no jogo também, mas é algo que tá presente no mundo do Red Dead. Olha lá. Os caras executando o vagabundo no meio do nada. Moleque, não. Na moral, assim, ó. Vou te falar. Cara, como isso aqui tá me lembrando Westworld também, cara. É incrível. Cara, na moral, eu queria muito um dia conversar com os roteiristas do Westworld pra ver se eles tiveram alguma inspiração no Red Dead. É claro que o próprio Red Dead teve inspiração em todos os filmes de Western que já tiveram por aí, é lógico. Mas, tipo, o Westworld também. Então, tipo, nossa, o Westworld vai ser favorito atualmente, né? Então, já viu. Olha lá, ele vai executar o cara. E o cara fala que é inocente e tal. Vai tomar um crel. Cacete. Pesado. Tá só observando. O John só observando. Muito bom. Próximo. Aí, ficar bêbado pode ter severas consequências. Isso aqui eu não vi muito, porque eu quase não fiquei bêbado no jogo. Assim, ah, na época eu não tinha canal nem nada. Ah, ficar bêbado pra quê, né? Claro que pra zoar é legal, mas eu quase não fiquei bêbado durante o jogo. Então, vamos ver o que acontece quando ele fica chapadão. Ó, vai entrar no bar e vai ficar louco. Vamos lá, vamos beber. Bota aí. Ah, não. Lembrando que esse jogo é de Xbox 360 Play 3. Esses gráficos é de Xbox 360... Xbox 360 Play 3, cara. É loucura isso aqui. Beleza. Vai encher a cara. Só bebendo ali o whisky. Só na dose. Pá, pá, pá. Uh! Aí, ô. Esquentou tudo aqui, ó. Bota mais. Gente, só bebeu um negócio. O John não é muito forte pra álcool não, né? Nossa. Eita. A arma dele tá de ouro. Eu nem lembrava disso. Caraca! Todo trouxo, cara. Não aguento, não aguento. Ih, esbarrou no outro cara ali. Cai no chão zoado. O outro tá bebendo também. Nossa. O ragdoll da Rockstar é incrível, né, cara? Isso aí a gente já sabe. A mulher tá sendo assassinada. Eu tô muito bêbado pra impedir. Caraca, mas tá muito bêbado. Tipo, tem que ir pro hospital tomar glicose na veia. É isso que acontece direto no Red Dead. Um monte de gente sendo agredida a todo momento. O velho, eu acho loucura, né? Caraca, moleque. O cara fica muito ruim na mão do palhaço total quando fica bêbado no Red Dead. É pior do que no GTA. Ó. Chuva aparece na tela quando olhando pra cima e evapora quando você olha pra baixo. Interessante. Vamos ver. Aí tá olhando pra cima e tá vendo que as gotas estão aparecendo na tela. E aí ele olha de baixo pra cima. Não, quando ele olha de baixo pra cima tem muita... É tipo a câmera. Ficou ali embaixo. Aí cai direto. Aí quando você olha de cima pra baixo, a câmera não tá pegando. Nossa, incrível. Incrível. Como se fosse você filmando. Esses detalhes que fazem Rockstar ser uma coisa tão incrível, cara. Olha que loucura isso. Nunca reparei isso também. Provavelmente no GTA é assim também, mas eu nunca reparei isso no GTA. Porque no GTA também fica os pingos na tela. Muito bom. Algumas vezes a natureza chama. A natureza chama o quê? Que é seu eufemismo pra cortar a ropa pro macaco? Como é que é? Né? Tipo, dar uma cagada. É isso? Vamos ver. Nunca... Não sei o que é isso. Tá, o John tá correndo. E aí? Não, acho que não é isso não. Ah. Matou o coiote? E aí? Ah, tá. O cara... Maneiro. É bem isso mesmo. O cara vai... O cara que tá contigo vai... Não, pera aí. Tem que dar uma mijada de vez em quando. Nunca tinha reparado isso também. Muito bom. Pronto. Deu uma mijada aí na pedra. Vambora. Que tal, pô, esse? Ah, isso aqui eu sabia. Isso aqui eu já vi também. Que você pode achar em vários lugares, acampamentos por aí de pessoas aleatórias. E depois você chega lá e você conversa com a pessoa, eles contam histórias e tal. Isso aí eu lembro. Olha lá, achou o acampamento, hein? Olha lá, se você quer descansar aqui, você é bem-vindo. Foi isso que ele falou. Olha o John. Maneiro. Isso é comum no jogo. Tem vários desses, mas são sempre histórias diferentes e tal. Até você pegar todas as histórias é um negócio impossível. Não sei, não, nem possível, mas é difícil. É, isso aí também é uma coisa que a gente sabe do Red Dead. Quando você tá explorando, você pode ser, né, atacado por ladrões. Ó, você pode ajudar. Quer me ajudar? Tu vai lá ajudar e vai tomar o pau. Cavalo malhado. Olha lá, os caras tão ali. Mandou o Dead Eye e pimba. E você pode se render se você quiser também. A gente deve roubar teu dinheiro. O Dead Eye é muito roubado, né? Super fodeu o bagulho. Cara, viu ali? Você viu? Você viu que incrível? Outro detalhe, dando detalhe. Ele deu o tiro e ele errou o headshot. Ele acertou no chapéu. Aí, tipo assim, quando acertou o chapéu, o NPC botou, tipo assim, caraca, sabe? E o chapéu... Nossa, incrível. É um detalhe, é um detalhe isso aqui. Ah, essa safada aí, né? Essa safada aí, né, que tá te chamando pra morte, né? Vai ter pena dela? Ah, vai prender ela. Boa. Prendeu a mulher. Prendeu a mulher. Prendeu a mulher. Caraca, olha aí, isso eu não sabia. Você pode achar um homem jogando o corpo de uma mulher no meio do deserto. Tipo, assassinou e tá jogando fora o corpo. Olha lá. O cara tá ali, matou e vai jogar no meio do nada. Nessa época aí era terra sem lei, né? Caramba. Por que que tu matou a mulher, cara? Ah, ele largou aí. Eu pensei que ia jogar no bagulho ali, mas não. Só largou. Ai, meu Deus, cara. Vê esse vídeo. Tá me deixando mais ansioso, cara. Eu já não tô me aguentando. Minha ansiedade não tá... Eu não estou me aguentando de ansiedade pra jogar esse jogo, gente. Olha lá. Você pode ver um... Falou que você... Isso eu não fazia ideia disso também. Você pode assistir um filme mudo sobre o perigo dos remédios. Onde é isso? Peraí, um filme nessa época? Tinha câmera já? Olha, entrar na igreja. Cara, eu acho que eu lembro dessa história, cara. É, eu lembro disso aqui. Você vai ver o filme. Eu não sei se isso é historicamente... Caraca. Ah, é tipo... Sabe o que é isso aqui? É tipo os programas de TV do GTA, que você pode ficar vendo televisão lá infinita. Tipo isso aqui, obviamente. Como não tem TV, é mais limitado, né? E agora ele vai passar o... É, até lá o... Os perigos da medicina e tal. E aí, é um filme mostrando isso. E aí, o vídeo continua até o fim só essa parte desse detalhe. Bom, galera, a gente viu aqui como que o Red Dead Redemption 1 tinha coisas incríveis. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô todo arrepiado, cara. É a moral. Oito anos, né, cara? Imagina esse novo. Essa coisa maravilhosa. Sexta-feira, live de 24 horas. Sorteio de quatro consoles e de quatro Red Dead Redemption pra quem levou os consoles. Espero vocês lá. Vamos compartilhar isso juntos. E é claro que os vídeos também virão pro YouTube. Eu vou postar tudo aqui bonitinho. E sete vídeos ou mais israel de novo. Vamos voltar. Vai voltar sete vídeos ou mais por causa do Red Dead. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho